É, infelizmente é o fim, galera. Tá falindo e o pessoal tava certo. O jeito agora é vender o Xbox e pagar 300 num jogo. Será que tá falindo? Será que vai falir? Segundo o site GeekWire, a Microsoft atingiu a marca de valor de mercado de 2 trilhões de dólares e é a segunda empresa a bater essa marca. Ela tá atrás apenas da Apple. Segundo o site, no dia de hoje as ações da Microsoft subiram 1,1% e já subiu mais de 20% apenas nesse ano. E olha que a gente só tá na metade do ano, hein, galera? Segundo o site, um dos maiores contribuintes do grande aumento do valor de mercado da gigante de Redmond foi o Xbox, que teve um aumento de 50% nos seus lucros do ano fiscal anterior. Então pra você que tá falando que tá falindo, que não tem jogo, que vai acabar, meu querido, a divisão Xbox foi uma das grandes contribuintes pra Microsoft atingir uma marca histórica de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. É o maior valor de mercado da Microsoft desde a fundação da empresa. O site também diz que outros dos principais motivos pelo aumento de lucro da empresa e do valor de mercado, é claro, foi a pandemia, onde várias pessoas e empresas adotaram o modelo Home Office. Durante esse período, a empresa vendeu mais computadores equipados com Windows, vários pacotes do Office e, além do mais, mais pessoas compraram Xbox e estão jogando através do Windows também, né? Pra ter um efeito de comparação, o PIB brasileiro é de apenas, entre aspas, obviamente, 1,4 trilhões de dólares. Ou seja, uma empresa tem mais valor de mercado do que o PIB do nosso país inteiro, rapaz. Os especialistas apontam que a Microsoft já deveria alcançar esse valor de mercado em 2021. Porém, eles tinham apontado que o Google e a Amazon chegariam primeiro nesse patamar. E claramente isso não aconteceu, a Microsoft tá aí, como a segunda empresa a bater essa marca. Então, meus queridos, pode ficar tranquilo, tá? Como a divisão que contribuiu com 50% de todo esse lucro e aumento de valor de mercado, a Microsoft não vai fechar o Xbox, não vai acabar, não vai falir. Pode ficar tranquilo, tem muito Xbox pela frente. Bora jogar, que tem muito game no Xbox Game Pass. Enquanto o pessoal faz guerra, a gente tá jogando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento pra se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Fui! 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 Se inscreva no canal.